nas nuvens. Foram mais 10 dias na liderança isolada pela situação do campeonato que eu já me fiz essa pergunta e eu não sei a resposta. Amanhã o Corinthians joga em casa contra o Goiás e os jogadores tiveram tempo para descansar e treinar bastante. Somente a parte física, tática Essa parada é mais importante para recuperar quem estava machucado Recuperar os jogadores que viam um desgaste muito grande Resumindo, deu salto da sociedade do Brasileirão e agora ele está de... E deve voltar mais pegado Cada jogo é uma final E o Corinthians, o líder do campeonato E a pergunta é, será que o Wagner Love vai desencantar nesse final de campeonato? Já já Estamos de volta com o Notícias do Corinthians, o líder do campeonato que joga só amanhã em casa contra o Goiás E a pergunta que o torcedor corintiano quer fazer e quer ter respondida nessas últimas rodadas do campeonato é O Wagner Love pode ou não fazer a diferença para o Corinthians ser campeão Um mês sem sentir esse gostinho Situação difícil para qualquer atacante Quando fica sem marcar chato, né? A gente é atacante e vive de gol Aquela antiga frase, né? Mas eu sei que uma hora as coisas vão acontecer e a bola vai entrar novamente Wagner Love é o vice-artilheiro do Corinthians no Brasileirão com oito gols Quatro a menos que Jadson É do Corinthians, é do Wagner Love Mas passou em branco nas últimas quatro rodadas Não marca desde a vitória contra o Joinville no dia 13 de setembro Eu até brinco com meus companheiros que o atacante é o que mais sofre, né? É o que toma porrada o tempo todo, tá sempre jogando de costa Dificilmente pega uma bola sozinho Ainda quando não faz gol é o mais cobrado E o Wagner sabe que é exatamente agora, nas últimas rodadas Nos momentos decisivos do campeonato Que o atacante pode entrar para a história do clube E mudar a opinião de muita gente Por incrível que eu pareça, eu pensei nisso ontem Tava deitado e falei, pô, quem sabe, né? Eu não posso aí marcar gols nessas últimas nove rodadas Aí do campeonato E ajudar o Corinthians a ser campeão Objeto exigente e torcida Eu confio no meu potencial, confio no meu trabalho Não preciso estar provando nada para ninguém Então, se isso acontecer, vai ser muito bom para mim Para a minha família E tenho certeza que para o Corinthians também